Meu irmão, a gente já tá cansado de ver cenas de comércio por aqui, né? Só pra tu dar uma ideia, desde 1990, mais de 77 casos de incidentes com tubarão já aconteceram na orla pernambucana E a principal pergunta de todo mundo é, por que isso acontece? E a verdade é que não tem uma resposta simples ou uma única resposta pra isso Até porque são vários fatores que fazem com que isso seja um grande problema aqui em Pernambuco E os principais fatores com certeza são a turbidez da água, grandes obras como o porto de suape E principalmente a pesca excessiva, que faz com que esses grandes carnívoros topo de cadeia Saiam das águas profundas onde eles costumam forragear e vão pra águas mais rasas Que é onde a gente gosta de dar um tibu Vale ressaltar que não são todas as espécies de tubarão que ocorrem em incidentes Aqui em Pernambuco, por exemplo, os mais recorrentes são o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata Ambos estão em ameaça de extinção de acordo com a UCN e suas populações estão decaindo rapidamente e alarmantemente E agora tu deve estar se perguntando, por que danado eu tenho que preservar tubarão? E a resposta pra isso é muito simples Tubarões são o grupo de animais vertebrados mais ameaçado à extinção do mundo Além de serem predadores de topo de cadeia e possuem um papel fundamental na natureza Como a regulagem da distribuição de algumas espécies Lembrando sempre que por mais que ocorram incidentes com esse tipo de animais Nós não fazemos parte da dieta desses bichos E as mordidas que acontecem nós chamamos de mordidas exploratórias Porque eles não possuem mãozinhas pra saber o que é que tá perto dele ali na hora Portanto, hostilizar o bicho nunca é justificado Até porque somos nós a invadir o ambiente que ele tava vivendo Afinal de tudo, é só tu prezar pela tua segurança e não ser um tabacudo E respeitar sempre as placas de sinalização presentes nas praias de Recife Por hoje é só